O corpo de bombeiros foi acionado na noite desta segunda-feira para conter um incêndio em uma residência no Jardim Santo Amaro, em Cambé. O imóvel foi totalmente consumido pelo fogo. De acordo com os bombeiros, a casa estava vazia no momento em que as chamas começaram. Não há registro de vítimas. Murilo Pajola, para o Tarobá News.